Tá começando agora o Vida e Saúde, programa que vai trazer mais qualidade de vida pra você. Eu espero que você, depois do programa de hoje, possa realmente viver melhor. No programa de hoje a gente continua falando sobre alimentos refinados e hoje a gente vai falar sobre a farinha de trigo. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre unhas encravadas, o verdadeiro pesadelo pra muita gente. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre a inflamação gengival, o que é, por que ela é causada e como a gente pode fazer pra tratar este problema também. Você sabe que o Vida e Saúde não acontece sem vários parceiros. A gente sempre agradece aqui os nossos especialistas que acabam repartindo um pouquinho do conhecimento com a gente. Mas você que é anjo da esperança, você que contribui mensalmente, regularmente com a TV Novo Tempo, pode fazer o programa Vida e Saúde chegar aí desse lado aí onde você está nos assistindo com qualidade, com confiança e eu quero agradecer você. Agora sim a gente vai conversar com a doutora Ana Seregat, ela que é nutricionista, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre farinha de trigo. Olha só, a farinha de trigo é um alimento importante? Eu sei que a gente usa muito na nossa dieta. Então eu imagino que não seja assim tão ruim. É, assim, muita coisa, as preparações com farinha de trigo ficam boas. A farinha de trigo é uma farinha fácil de trabalhar. Muito versátil. Ela é versátil, ela dá uma consistência boa. E o trigo, assim, está presente na cultura alimentar de vários países, né? O que que, assim, usar a farinha branca em si, ela não é boa. Mas o trigo, como alimento, ele vai fornecer carboidrato, ele vai fornecer, se ele tiver integral fibra, vai fornecer proteína, minerais, vitaminas. Vamos falar um pouquinho, então, de como acontece, o que que é o refinamento da farinha de trigo? O que que sai do trigo quando a gente refina, quando a gente compra um pacote de farinha branca? Então, a gente tem que, primeiro, a gente pensar que o trigo não é aquela farinha. O trigo é um grãozinho que parece o arroz. O arroz, o trigo, o centeio, a cevada são cereais. O grão de um cereal, ele é constituído pelo miolinho chamado endosperma, por uma parte inferior chamado germem e pela casquinha que é chamada, que é a parte da fibra. E fora isso tem a casquinha mesmo, a capa, que envolve tudo, que aquilo é retirado. Então, quando se refina um grão de trigo, por exemplo, um grão de arroz, você remove o farelo, essa casquinha, a primeira casca externa é sempre removida. Segundo, essa capa de fora, que é o farelo, e remove o germem. Então, fica só o endosperma. Fica só o amido, fica só... O amido, ali dentro é onde tem o carboidrato, está ali dentro, tem um pouquinho de proteína e um pouquinho de mineral. No germem, a gente tem uma concentração, não tem quase carboidrato, tem bastante proteína, vitaminas e minerais. E no farelo, a gente tem predominância de fibras. Então, pensa, quando você retira o farelo e o germem, você está concentrando basicamente o amido. Quando a gente pensa em algo refinado, normalmente a gente pensa em algo superior, algo que foi melhorado. Mas nesse caso da farinha e também do açúcar, a gente tem percebido, é um nome infeliz. O refinamento, na verdade, empobrece o tipo de carboidrato aqui. Muito. Assim, a gente parte, um alimento refinado é sempre um alimento mais pobre. Seja a farinha, que é o nosso tema aqui, seja o açúcar, que é um outro tema, né, para se falar. Mas sempre você vai ter o empobrecimento do alimento. E no caso da farinha, sim, você tem zero de fibra ali. E a fibra é muito importante para vários processos do corpo, por exemplo, o funcionamento do intestino. Certo. Vamos falar um pouquinho, então, de como a farinha branca, vamos primeiro falar da farinha branca. Como que ela é absorvida no organismo? Então, os carboidratos, de uma forma geral, eles são triturados na boca. Então, a gente precisa mastigar. Precisa ter os dentes íntegos, a gente vai falar um pouquinho sobre dente também aqui hoje. Então, a gente precisa mastigar, triturar o alimento e essa digestão já começa na boca. Do carboidrato. Do carboidrato, tá? Isso vai caminhando no nosso tubo digestivo e chegando lá no intestino, se você não tem a presença de fibras, vamos fazer uma coisa bem simplista, né, porque é muito mais complexo do que isso que eu estou explicando. Mas se você come um grão integral, a digestão começa na boca, chega no intestino, a fibra dele vai segurar a velocidade da absorção do açúcar, né, do carboidrato. A gente usa açúcar, mas é o carboidrato, é a glicose, que é a menor unidade do carboidrato. Então, a fibra ali, como se formasse uma malha, que retém, vai segurando o açúcar, a glicose, e a glicose vai sendo absorvida aos poucos. Isso no caso de uma farinha integral ou misturada com fibra. Ou misturada com fibra. Se você come um trigo branco, uma farinha branca, até um arroz branco, você não tem, naturalmente, essa malinha, essas fibras para reter. Então, a absorção do açúcar é muito rápida. A hora que você tem uma absorção, uma chegada do açúcar muito rápida no sangue, o açúcar, que é a glicemia, né, o açúcar do sangue se eleva, isso não é bom para o organismo, o nosso pâncreas vai jogar mais insulina. Vai ter que trabalhar em dobro. Isso, do ponto de vista metabólico, é um cenário muito ruim e é o que acaba favorecendo um desbalanço, inclusive na obesidade. Então, assim, se não tem outra opção e só tem algum produto com farinha branca ou arroz branco, algum produto que seja refinado, capricha muito na ingestão de fibras a partir de saladas e frutas e tudo. Frutas, sucos. Mas a opção é sempre comer o integral, porque a gente não tem aquela perda de todos os nutrientes que são perdidos no refinamento. Eu ia perguntar aqui para a doutora Ana se a absorção do alimento, então, preparado com farinha integral, mas você já disse que a fibra vai acabar, então, distribuindo essa glicose de uma maneira mais progressiva. Ela vai reter, ela vai modular a velocidade com que a glicose vai chegar na corrente sanguínea. Então, a gente sempre precisa pensar que a farinha integral tem que ser prioridade. A gente precisa começar a escolher, a preparar receitas. E você, eu sei que você se aventura na cozinha também. As receitas que normalmente, que tradicionalmente são feitas com farinha branca, elas se adaptam bem ao uso da farinha integral? Normalmente, sim, mas você precisa fazer uma adaptação, porque a farinha branca, ela dá mais plasticidade na preparação final. Então, as preparações feitas só com farinha integral, elas tendem a ficar mais pesadas. Então, às vezes, você equilibra, não necessariamente com uma farinha de trigo branca, mas alguma outra farinha. Farinha de arroz, uma aveia, alguma coisa que você consiga dar essa elasticidade, essa leveza na massa. Tá certo. Olha, com um pouco de criatividade, tentativa, a gente realmente pode fazer uso da farinha integral e trazer produtos mais saudáveis pra nossa mesa. Obrigada por hoje, doutora Ana. A gente continua falando sobre refinados durante toda essa semana, viu? Olha, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre unhas encravadas, encravadas, um problema que atrapalha muita gente. Tudo bem, Clarice? Olá, tudo jóia. Bem-vinda mais uma vez ao Vida de Saúde. A Clarice Bramante, ela é podóloga e muita gente, eu imagino que procure você, seu consultório, pra falar de unha encravada. Vamos entender o que é uma unha encravada primeiro, Clarice? Então, vamos lá. A unha, ela está propriamente dita encravada quando ela cresce de forma irregular e ela penetra nas laterais. Nós falamos uma, aqui chama prega periungual. Então, a unha, ela cresce, né? E acaba entrando. Ela cresce dentro da carne, por exemplo. Isso, isso. Essa carne esponjosa que os pacientes falam, né? Tem um nome, chama granuloma piogênico. Olha que nome bonito, né? Então, o que que é isso? Nada mais é do que, como dois corpos ocupam o mesmo espaço, a unha entra dentro dessa prega, dessa pele e a pele fica sobressaliente. Então, isso é uma unha encravada. Causa muita dor, muito incômodo. Pode inflamar. Pode inflamar, pode infeccionar, né? Então, o paciente realmente, ele chega lá ferindo muita dor. E comentando, eu não consigo andar, eu não consigo, a água do chuveiro cai no meu pé, eu tenho dor. A noite, no lençol, incomoda. Fica latejando. Fica latejando. É muito comum a unha encravada. 70, de 10 pacientes que nós atendemos, né? 7 é por causa de unha encravada. Uau! Então, a podóloga é conhecida mais por desencravar unhas. Fazer uma mágica ali, realmente, muito mão leve, tem que ter muito cuidado para lidar. Já a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria só entender por que a unha encravada se forma. Você já explicou aqui que existem vários tipos de unha que podem favorecer. Mas um corte, um tipo de calçado também pode favorecer a formação da unha encravada? Sim. Principalmente o calçado, o calçado inadequado, ele vai fazer uma pressão, né? Em volta dessa unha, exagerado, aonde vai fazer com que ela acabe precisando se defender. Então, ela acaba entrando dentro da pele. Tá. E também uma coisa muito importante, as pessoas, às vezes, não sabem cortar essa unha em casa. Não sabem como manter essa unha. E, às vezes, até quem frequenta salão, quem tem uma pessoa que faz lá o pé, às vezes, pode cortar de maneira errada. Sim. Por quê? É mais difícil, porque a pessoa está acostumada a lidar com pés e lidar com unhas. Mas pode acontecer também. Sim. Na verdade, o podólogo é o único profissional capacitado para estar desencravando unha. Por quê? Primeiro, vamos pensar na parte de higiene. Precisa ter o material esterilizado. Ok. Devidamente esterilizado, com autoclave, material embalado, para você fazer um procedimento desse. Primeiro ponto. O segundo ponto, ele é habilitado na técnica. Existe uma técnica para estar desencravando unha. Aonde você proporciona um alívio mais rápido para o paciente e uma melhora nessa dor. Porque ele já chega com muita dor. Então, existe uma técnica e o material tem que estar esterilizado. O que acontece muitas vezes? Todo mundo acha que sabe desencravar unha. Ah, eu sei. É facinho. Eu consigo fazer em mim. E acaba, por querer ajudar, fazendo errado. É o excesso de iniciativa, né? Exatamente. Então, é assim, ó. Na literatura, a unha tem que ser cortada de forma quadrada. Isso é o que prega a literatura. Mas vamos pensar na fisiologia do dedo. O dedo não é quadrado. Ele é redondo. Então, nós temos que respeitar o corte da unha reto, mas redondar um pouquinho as laterais. Para que não cause incômodo. Se você cortar uma unha totalmente reta, as laterais vão ficar doendo. Porque o sapato acaba afunilando. Vai pressionar, exatamente por isso. Tá. Então, corta-se reto e arredonda levemente as pontas. Mas isso é melhor deixar para o especialista, viu gente? Agora é o seguinte. Como é que você faz o tratamento de uma unha encravada? Tá. Então, primeiro, nós temos que estar avaliando o paciente, como eu já havia, de forma integral. Então, aí inclui. A idade. Isso é muito importante para a gente. Os hábitos de higiene. Quanto tempo ele usa calçado por dia. E aí nós fazemos o procedimento de podologia, aonde inclui a anticepsia daquela região. Que seria a limpeza. A limpeza da lesão. E aí entra o procedimento, a técnica, a habilidade fina do podólogo para estar executando esse procedimento. Como eu havia dito, tem vários formatos de unha. Para cada formato tem uma técnica específica. Certo. Tem um procedimento específico. Clarice, me responde uma coisa. Uma unha encravada, ela sempre vai ter tendência para encravar? Ou não? Às vezes pode ter sido uma fatalidade e normalmente ela vai voltar a ficar sano, vai ter mais esse problema inflamatório. Então, aí nós temos dois episódios. Então, um, a pessoa teve um episódio agudo, alguém cortou ou machucou. Ou usou um tipo de sapato errado, a unha encravou. Acabou atrapalhando. Aí procura um podólogo, é feito o corte adequado e esse paciente não volta mais a ter unha encravada. Ok. O outro episódio são as unhas que tem um formato propício para estar encravando a unha. E aí nós temos a correção, que chamam órtese. As mesmas órteses que o dentista usa para fazer tração dentária, nós também usamos na unha para a correção da lâmina. Que bacana. Então, nós também colamos os bótons, os bráquetes com elástico sobre a unha, para corrigir o formato da unha. E em geral, quanto tempo demora então esse tratamento no caso de uma pessoa que tem essa tendência, que precisa de um cuidado mais contínuo? Tá. Ele vai nos procurar, no caso, com a unha encravada, fazemos o curativo em 48 horas, o foco é resolvido. Depois de 7 dias é aplicado a hortes, em 60 dias ele não tem mais nenhum problema. Olha só que bacana. Mas aí precisa ser feita uma manutenção. Aí é feita uma manutenção a cada 30 dias, né? Para estar avaliando e cortando essa unha. E muitas vezes nós ensinamos o paciente a fazer esse procedimento. Que bacana. Porque é um trabalho casado. Bem completo. Clarice, obrigada pela participação e tanto esclarecimento. Tentando ajudar, tentando resolver problemas de quem sofre muito com esse tipo de problema. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir aqui comigo problemas de inflamação gengival. É no Vida e Saúde que volta daqui a pouquinho. Música 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 Música